E aqui no estúdio o nosso assunto é saúde. A gente vai falar de uma situação que acomete muita gente e que não é nada agradável. A halitose, mais conhecida como mau hálito. Uma campanha desenvolvida pela Associação Brasileira de Halitose em todo o Brasil segue até o dia 25 de outubro, dito dentista. E quem bate um papo com a gente agora é a Karine Magalhães, que é cirurgiã dentista e membro da associação. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Marcelo. Então, o mau hálito é uma coisa chata pra caramba. Muita gente tem e pode ser considerada uma doença também? Não, o mau hálito não é considerada doença desde que ela não afete o sistema psicológico da pessoa. Quando ela passa a afetar o sistema psicológico dessa pessoa, no caso a pessoa exclui da sociedade, do convívio familiar, do convívio no trabalho, aí sim ela passa a ser considerada uma patologia, uma doença. Eu falei que muita gente tem. Qual o volume, assim, pra que as pessoas tenham noção das pessoas que sofrem com essa questão? Então, bastante brasileiros. Em torno de 60 milhões de brasileiros são cometidos pela alitose. E em Goiás, mais de um milhão de brasileiros sofrem de alitose. O que é uma coisa também que é meio de tempo também, não é? Não quer dizer que a pessoa que sofreu com o mau hálito esteja sem o mau hálito. Não, o mau hálito, ele ocorre em determinadas fases da vida, em quais as pessoas sofrem de problemas, de alguma desordem bucal, de alguma patologia, de alguma doença sistêmica. Então, o mau hálito tem tratamento e, quando tratado, de repente, a pessoa já não apresenta mais essa alteração. Então, são os cuidados pós-tratamento que vão estabelecer se essa pessoa vai ter novamente o mau hálito. E as pessoas podem fazer esse tratamento em casa ou elas precisam da ajuda de um profissional? E como que esse tratamento acontece? Marcelo, funciona assim. Se a pessoa desconfia que ela tem a alitose, que é o mau hálito, ela deve procurar, primeiramente, o cirurgião dentista. Por que, primeiramente, o cirurgião dentista? Cerca de 90% dos casos de alitose estão relacionados à boca, a problemas de gengiva, a baixa salivação, a cáries. Então, ela procura, primeiro, essa cirurgião dentista. E, se houver necessidade, nós vamos fazer um trabalho contínuo, cirurgião dentista, médico. E, estabelecido isso, resolvido o tratado dessa pessoa, esse paciente, nós vamos fazer uma manutenção. Então, essa manutenção, normalmente, ela é dada a cada seis meses. Então, a partir do momento que a pessoa procurou o profissional que foi tratado, é uma tarefinha de casa. Ela mantém aqueles cuidados que nós passamos. Ela está fazendo um check-up médico. É um tratamento tranquilo, que não é invasivo. Então, é um tratamento sempre bem-sucedido. Na maioria dos casos, a automedicação não resolve, né? Não, não. Até mesmo porque a alitose, ela não é tratada com nenhum tipo de medicamento. Mas, hoje, vocês falam que os sprays de farmácia, isso... Sim. Avalia, chiclete, tudo por que você vai trabalhar. Não, esses são os mascaradores do hálito. E isso, eles devem ser evitados. Por quê? Não vai adiantar você mascarar o hálito por cinco minutos. Cinco minutos é um tempo muito pequeno. Então, a pessoa que ela está preocupada com o hálito, que ela comece a desenvolver esses transtornos psicológicos, como ele se aproximar de outra pessoa, abaixando os olhos, virando o rosto para que a outra pessoa não sinta o hálito. Isso é... vai desenvolver esse transtorno psicológico ou, de repente, até psiquiátrico. Então, o mascarador, ele vai prejudicar. Então, se você tem dúvida, procure um cirurgião de intercapacitário. Tem um cirurgião do problema, às vezes, de uma infecção. É, igual a história do filé, a história do CC. Então, temos que agirar o que está ocorrendo e tratar. Parece que a Associação Brasileira de Halitose está promovendo uma campanha, né? Para alertar as pessoas sobre o problema e também oferecer dicas de contratar. Sim, nós iniciamos essa campanha no dia 22 de setembro, que é o dia nacional de combate ao mau hálito. E vamos terminar agora no dia 25 de outubro, que é o dia de cirurgião dentista. Ela é realizada em todo o Brasil. Essa campanha, ela é uma campanha informativa, ela é uma campanha preventiva do mau hálito. Então, aqui em Goiânia, nós já realizamos já no dia 23. Dia 18 de outubro, agora, sábado, realizaremos uma campanha em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia e também com o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia de Goiás, e a ABA, Associação Brasileira de Halitose. Será uma festa grande, destinada aos colegas cirurgiões dentistas, a toda a população. Então, todos estão convidados para participar com a gente, às 9 horas, na pista de cultur da Avenida Itália, em frente à sede do CRO Goiás. Para ficar bem claro, para ficar bem claro, a pessoa que tem mau hálito, então é possível tratar e curar. Sim, é. Marcelo, cura é uma palavra que nós já não usamos mais na área da saúde, porque cura subentende que a gente vai resolver um problema que vai ser definitivo. Então, você perguntou, vai depender também do paciente? Vai depender da pessoa? Se ela, por exemplo, se ela tinha um problema por não cuidar muito bem da saúde bucal, se ela tinha um problema que ela não está consultando, fazendo as consultas frequentes da cirurgia ao dentista, para ver como está a saúde bucal, ela vai desenvolver novamente. Então, nós oferecemos esse tratamento, esse tratamento é bem sucedido e deve ser realizado em consultório odontológico. E tem outras questões também, porque às vezes a pessoa tem um problema de estômago, também TCL no hálito. É, e tem gente que, assim, tem esse problema constante e todas as pessoas que têm esse problema constante, elas têm essa consciência do problema, Karine, porque, por exemplo, quando é uma coisa que aparece, você nota a diferença, mas tem gente que parece que é uma coisa crônica. Sim, então, nós temos casos de 20, 16, 15, 10 anos, alguns meses, são problemas crônicos mesmo, né? E o que que acontece? Normalmente, a pessoa que ela sofre de elitose, ela não sente o seu hálito alterado. E é difícil alguém virar pra ela e falar, olha, não está legal. Isso, a pessoa tem vergonha de falar, olha, fulano, você está apresentando essa alteração, busque tratamento, né? E, para isso, nós desenvolvemos a Associação Brasileira de Elitose, então, o SOS Malalito. O SOS Malalito, ele informa, a pessoa que quer fazer essa denúncia, informa pra gente através do site, que é o www.abha.org.br. E nós vamos verificar a velocidade dessas informações para comunicarmos ao portador de elitose que ele precisa de tratamento e vamos indicar um profissional capacitado na região que ele mora. E ele está disponível no site e qualquer pessoa pode ter acesso. www.abha.org.br Tá certo, Carina Magalhães, que é dentista e lembro da Associação Brasileira de Elitose. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.